Essa aqui é o poeta, declamador, apresentador, Névo Ferreira Levanta aí, poeta Tá só te ver Poeta é o apresentador Tá aqui com um farto material À disposição de vocês E aqui uma obra belíssima E rara também, que é Cante lá que eu canto o carro O saudoso, o gênio Da poesia sertaneja, patativa do Açaré E Zé Olho e outras obras importantes aqui Com o poeta Débora Ferreira, poeta e apresentador Aqui presente Ao nosso festival Zé Meu querido Dento Madrid